E aí, Yoda, Yodinha, assisti a live na Red Cannabis, sempre atrás de conteúdo, né, Yoda? Salto. Aí, rapaziada, Yoda no chat. Falar que é que o Bneve fica, coitado, mentiu. Ora, caralho. É experimentar o rogador de chaco. Hello, guys. A live agora vai ser em inglês, ok? Did you understand? The live será in English, ok, guys? Então, pay attention. How are you, Nari Gudo? I'm good. Swimming in the pool. Luiz Caenha, thank you so much for the like, my friend. Appreciate. E de 26, 96, 64, I don't want to talk. Oh, my God. Começou. Hello, guys. Have a good day for you. Cala a boca. Sorry. Just English. Don't explique comigo, cara. Fala, tio Paypal. Nossa, Eric, que piada da hora, hein, mano? KKK. Chupei um pau. Pronto. Melhorou? Melhor que a sua piadinha aí. Ficou mais engraçado. Agora você clipa. Fala, KKK. Pim, puxiu, pão. Pau. Ajuda aqui, mano. What the fuck, velho? Premear lixo. É louco. Quem precisa de inimigo com um lixo desse? Ué, flecha no cara aqui, velho. Pau. Pau. Pau senhora, velho. Que moleza. Boa, bot. Meu bot joga bem. Vou pegar um carangote ali. Boa, bot. Meu bot joga bem. Meu mid usa uma... Usuário de crack. Ah, seus bad, guys. Eu fiquei, tipo... A galera conseguiu morrer pra LB, né, velho? Puta que pariu, mano. É o Mickey na Disney e a Cirelia no meu jogo, cara. Se tu pega o Aronguejo era que o tu. Assim ele não teria upado o 3. Eu não tinha smite. Eu não tinha como parar ele e chegar no Aronguejo, tá ligado? A Graves tá fazendo um path muito merda, velho. Eu vou direto roubar o lobo dele. Ou será que eu faço a galinha e mato ele no lobo? É uma boa, hein? Lol. Usu bad. Ah, velho! Porra de clone que agora pota, velho. Ah, velho. Que ódio desse jogo. Graves é horrível, velho. Era pra eu tá mó afidado, velho. Ah, velho. Vou chorar. Saudades, mano. Nossa. Trolei ali, mas agora... Se falar que eu não tive sorte... Morre, LeBlanc. Oh, meu Deus, Faker. Eita. Double Flintstone. Mano, essa LeBlanc é um deus. Deus que de tela cinza, né? Qual é a Graves? Tá na fome, hein? Vai, girl. Galo, Galo, Galo. LeBlanc já tá 3x2. Quem falou que ela é um deus? Ele é um cagado, isso sim. Era out, bro. Joga diário mídia próxima partida, please. Mano, eu sou o Mano Chaco, esqueceu? Vou pegar outro dragão aqui e dale. Mano, é muito fácil medir ela, velho. Jogando Chaco. Cê é louco? É só não tomar gosto. Tem que querer ser desubilde. Legal, a gente vai dar 3 dragão de água pra nós. Esse boné da feira aí, tio, não tirou nem a etiqueta. Ah, tá ligado, né, filho? Minha avó passou na feira e já trouxe logo um bonezinho pro netinho. É, mas falaram que era moda dar com a etiqueta, pô. Pra falar que não é falso. Foi aí, seguindo a moda. Ah, que não pode tirar a etiqueta, porque senão... Nossa, esse cara tá numa passança de fome. Deu dano no Juninho. Parabéns. Eita. Fudeu. Ah, muito push. Se o cara tivesse bola, eu teria matado os dois. Easy. Ah, achei que eu fosse dar mais dano. Clipe, cadê o Bilibili? Sem necessidade, os caras já estão mais tiltados que seguem tiroteio. Legal, o Z deu B. Famoso trabalho em equipe, né? Quase que não dá. Quase que não dá tempo do Smite. Eu peguei 5 gameplay elevado? Pelo amor de Deus, né, velho? Ai, vou dar uma farmada, né? Vou pegar o Wave lá atrás. Nossa, vai morrer geral. What the fuck, faker? Aquele bobo gastou a ult, né, velho? Ó, eu vou imitar. Ó, eu sou um bobo, eu gastei a ult, vou puxar o Wave. K, 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 k. Ué, cadê a Q puxando a Wave aqui? A torre pelo menos eu levo. Eita. Grave e Flash. Nossa. Olha o drag como cura. All I want is to be me. Ele joga muito. Parecia ter o faker. Faker. Em pimenta parece o faker, mano. Joga muito. Em pimenta é um mili no bom. Vai tomar no cu, meu parça. Tcharam. Tcharam. Em pimenta é o melhor chaco. Vai de dir, Pipe? Vocês ficaram reclamando, mano. O ano passado inteiro. Pipe, vai de chaco. Pipe, vai de chaco. Pipe, pega chaco. Pipe, chaco. Chaco, Pipe, Pipe. Por que você não vai de chaco? Chaco, chaco, chaco. Aí agora que eu tô jogando de chaco que nem um filha da puta, me aparece uns forehead falando. Pipe, vai de dir. Cadê a gameplay informativa de chaco? Não tem nada informativo aqui não, meu parça. Aqui não tem que falar nada. Não tem que talk and learn. É watch and learn, meu parça. Amo este. Eu sou el Pimpimenta. Eita. O que eu li? I don't wanna do this is me, baby. Amor, tô jogando o fino. Te amo. Saudades. Também. É nóis. O título desse vídeo vai ser Pimpimenta no Challenger Insane Solo Barum. Boa. Vai, se ajuda. Termina, please. Tá com pressa? Eu tô. Eu também. Se minha namorada fala é nóis, depois que digo que te amo, eu mato ela. KKKKK. Que isso, mano? Pra que essa violência? Nossa, tá difícil ganhar esse jogo, hein, mano? Marche, marche, marche. Nossa. Sumiu. Tô achando que comprei o meu namorado no AliExpress. Nossa, aí é a namorada que tá achando que acha, né? Quebrei quatro mouses por rage. O que faço pra mudar isso? Compre um novo. Ah, para de ficar puto, mano. Assistir stream, ver vídeo de como jogar bem e carregar seu time. Você vai parar de ficar nervoso. Tchau. 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 Tchau.